Opa, fala pessoal, beleza? Seguinte, PCzinho aqui em cima da mesa porque hoje, finalmente, a gente vai trocar esse PC aqui de gabinete então, vamos nessa. E o nosso gabinete como vocês podem ver aqui, tá simplesmente uma nojeira, né? Olha só o estado disso aqui, cara. Nossa senhora! Vamos lá, gente! 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 Vamos lá! 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 Nosso gabinete antigo tá aqui E pessoal, olha só como que isso aqui Tava imundo, né, cara Meu Deus do céu Pra ser bem sincero, eu não sei nem como que esse PC ligava, cara A parte de cima até que tá bem suja, né Caramba Mas, é a parte de baixo Eu acho que a parte de baixo aqui Onde fica com fonte É a parte que tá mais suja, cara Olha só, pessoal Essa fãzinha aqui, então Coitada, né, cara Essa aqui foi que rira, hein E é daquela marca que ficou bem famosa aí Com aquele teclado, né A T-Dagger T-Jagger, sei lá o nome disso aqui Enfim, já foi, ficou pra trás O que eu vou fazer com esse gabinete aqui Sinceramente, eu sei lá Eu acho que eu vou pelo menos dar uma limpadinha nele, né, coitada Vamos deixar ele aqui pra baixo, né Vamos dar um descanso aqui pra ele E vamos falar de coisa boa Vamos levar lá pro nosso setup E vamos tentar ligar, né Vamos ver se vai dar certo PCzinho ligou Já dá pra ver que tem três fãs aqui na frente Ali no monitor já deu vídeo também E bom, pessoal Acho que esse aqui É só o começo do nosso PCzinho Tem bastante coisa Que eu quero melhorar ainda E a primeira coisa que eu quero comprar É aquela telinha de colocar no water cooler Essa telinha aqui que tá no motor cooler É assim, bem feia, né, cara E eu acho que se a gente colocar Aquela telinha do Xperia Vai ficar bem legal E uma das perguntas mais frequentes Que eu recebo aqui no canal É sobre as configurações do meu PC Então eu vou apresentar ele bem rapidinho Aqui pra vocês De placa mãe Eu uso uma H310 da MSI De processador É o i5-9400F De memória RAM são 16GB De 2660MHz Se eu não me engano Eu acho que essa é a velocidade máxima Que esse processador suporta, tá? De armazenamento Eu tenho um SSD de 480GB De placa de vídeo É claro que é ela, né Não poderia ser outra É a RX 580-2048SP Do AliExpress E de fonte É uma fontezinha bem simples Até porque Não é uma configuração assim Muito forte, né É uma fonte de 450W Da Gigabyte E de watercooler É esse aqui que eu nem conheço Que eu comprei na minha cidade mesmo Já tem assim muitos anos E o gabinete que a gente tá usando Vocês acabaram de conhecer Mas eu também já gravei Um review dele aqui no canal Pra ser bem sincero Eu não lembro exatamente o nome dele Mas é um gabinete da Mancer Vendido pela Pichal É um gabinete bem baratinho Dá pra comprar ele por menos de 200 reais É o meu primeiro dia com ele Mas assim Tá bem legal, né Parece que tá tudo ok Então pessoal Eu acho que é isso Eu vou indo nessa Se alguém tiver uma dica Do que eu posso melhorar Deixa aí nos comentários Muito obrigado por assistir até aqui E valeu